Eu sei que encontraré alguém melhor Eu sei que encontraré alguém melhor Alguém capaz de amar como nunca amaste Alguém capaz de olhar como nunca olhaste Agora vai, vai, eu pensei que eras a dona do anel Vai, vai, eu te dava de tudo mesmo até chanel Vai, vai, a respeito a ti, juro que eu me enganei Vai, vai, vai Vai, vai, vai É melhor tirar isso ao pé Porque essa relação já foi Acredita, me decepcionei Acreditava que iria longe Tenho raiva dessa mulher Hoje ela solta me perder Acredita, não sou um qualquer Tu acabaste de me perder Mas moça, só estragaste essa relação Me magoaste e partiste o meu coração Tenho pena de ti Tu não vives sem mim Dizes que quer voltar, mas não nasceste pra mim Vai, vai, vai embora Eu tô cansado de ser corno toda hora Tenho motivo para, baby, dar um fora Vai moça, então moça, vai agora Falavas de sinceridade E eu confesso que eu me enganei Ao respeito dela Eu confesso que eu corria na saia dela Vai, vai, vai embora E parar com esse assunto De dizeres que um dia tu, baby, vais mudar Em ti não adianta eu mais confiar Se eu fizer mais chifres eu vou levar Contigo eu juro que já não dá Não dá Depois de tudo pensas nos teus atos E eu não quero mais sofrer desses teus danos E eu sei que encontrei alguém também melhor Alguém capaz de dar aquele love que jamais soubeste dar Baby, vai, vai embora Deixa de ligar para mim toda hora Esquece a minha família, esquece a tua suposta sogra Eu aniquilo a tua raça Tarracho é fodido, me chama ameaça Baby, por favor, não disfarça Diz tudo o que sentes que a noite é criança E não estamos juntos, beba a ver a mar Bebendo um copo, tamo a conversar Diz isto a tarde e que tens de bazar E um bom cavalheiro, vou-lhe acompanhar Vou, vou, vou-lhe acompanhar Epá, nós dois estamos nessa Não sou o Rio e Orlando, não faço promessa Sabes que quer acabar, não sei qual é a sua pressa Achaste melhor, então vem e me tenta, baby Tenta, baby Tenta, baby Eu sei que encontrarei alguém melhor Eu sei que encontrarei alguém melhor Alguém capaz de amar como nunca amaste Alguém capaz de olhar como nunca olhaste Agora vai, vai, eu pensei que eras a dona do anel Agora vai, vai, eu te dava de tudo, mas mate este anel Agora vai, vai, a respeito a ti, juro que eu me enganei Vai, 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 vai Vai só, vai Vai só, vai Vai, vai, vai Vai só, vai Vai, yeah Vai, vai, vai Amém.